O acidente ocorrido na madrugada desta última quarta-feira chamou atenção em Patos de Minas. A batida envolveu pelo menos seis veículos. A condutora de um dos carros foi parar na delegacia de plantão por apresentar sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. O acidente aconteceu por volta das duas horas desta madrugada. Segundo a polícia militar, o Toyota Corolla bateu primeiro em um cadete e jogou em cima de um polo que estava estacionado. Em seguida, a condutora perdeu o controle da direção e bateu em mais três carros que estavam estacionados. Um Gol e um Línea que acabou sendo arremessado contra a traseira de um Celta. Apesar dos destragos, o condutor e o filho tiveram apenas ferimentos leves. A condutora do Corolla foi levada para a delegacia. Segundo a polícia militar, ela apresentava sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas.